Hoje, dia 23, quarta-feira, começa hoje o nosso curso de Astrocartografia. Quarta-feira, às 18 horas, ainda dá tempo de se inscreverem. O Sol ingressa no signo de Virgem e Mercúrio entra em movimento retrógrado. Sol no signo de Virgem, hoje, dia 23 de setembro, se estendendo até a entrada do Sol no signo de Libra, que marca o equinócio da primavera, no dia 23 de setembro. Vamos lá, Sol em Virgem. É tão precioso o efeito que a passagem do Sol em Virgem gera sobre a organização em nossas vidas, e todos os níveis de organização, de gavetas, papéis, documentos, rotina, empresa, negócios, cabeça, que nós convidamos uma especialista em organização, Maria José, conhecida também como Seca, uma organizer top para falar sobre organização. Um tema precioso para os virginianos e para esse mês de 23 de agosto a 23 de setembro, onde o Sol vai brilhar com toda a sua vibração pelas tonalidades, pelas práticas, pela natureza, pelos traços do signo de Virgem. Olá, eu sou Maria José, meu apelido é Zeca. Eu venho implantando organização há 35 anos e durante esse tempo eu só via as pessoas progredirem, melhorarem, se estabelecerem, se estabilizarem. Toda organização é baseada num sistema, num método cujo objetivo final é manter. Manutenção. Manutenção requer disciplina. Manter as coisas com a dinâmica de hoje, com essa correria, a gente tem que ter muita objetividade e eficiência e fazer isso de uma maneira simples e básica. Então, como as coisas têm seu lugar certo, seu domicílio, porque tudo tem uma lógica da pessoa, né? Não há como errar quando a gente tiver que procurar alguma coisa e vai estar no seu lugar. E o lugar a gente vai saber qual é, porque é baseado numa lógica. E, portanto, a gente vai estar buscando coisas num universo organizado. Quando a gente se organiza, a gente fica com a sensação de que a cabeça está se organizando também. É a ordem que vem de fora pra dentro. E tem também a ordem de uma pessoa que tem uma cabeça organizada. Ela vai saber compartimentar uma casa, distribuição de um escritório, até de uma indústria. Como é que ela vai dispor do espaço? Então, claro que tem muita gente que vai dizer que sabe onde estão as suas coisas, sua bagunça. A minha bagunça entendo eu, minha bagunça é organizada. Tem aquela frase também muito boa. Deixa que depois eu vejo isso com calma. Tudo isso a gente sabe o que é, né? Então, eu escuto muito isso. Por isso, quando a gente começa a fazer ordem, antes de mais nada, a gente tem que ter um planejamento global pra depois reunir o material a ser organizado, fazer uma triagem e o descarte, fundamental. Se desembaraçar de coisas que não têm utilidade prática. E esse sistema, esse método, a pessoa pode aplicar em qualquer ambiente doméstico, profissional, numa garagem, numa loja, não importa, numa biblioteca. É um sistema. É um pensamento. E assim como tudo é ressonância, essa ordem, nos papéis, nas finanças, nos ambientes, nos escritórios, em todas as áreas, enfim, vai estar vibrando no universo, organização pra você. Então, deixamos as cores vibrantes do signo de leão e entramos nas tonalidades discretas. Terracota, mostarda, castanho claro, do signo de virgem. São as cores de virgem mesmo. Bora lá pôr a vida em ordem e voltar para os afazeres rotineiros. Selecione um assunto importante da sua vida e coloque a lupa sobre ele. Vão aparecer todos os detalhes que estavam faltando para ordenar. Aquilo que você fez assim por alto, ou na correria, dê uma olhada por cima, assim, não se deteve. Volta lá e revisa. Vão aparecer falhas, erros, faltas para serem corrigidas. Por falar em conserto, confira o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está largado lá no armário porque está quebrado, o que esteja estragado, manchado, e leva pra oficina, pro conserto, pra lavanderia, pra costureira. É o momento ideal justamente para pôr as coisas em ordem, em dia e consertadas, funcionando, operacionais. Aproveite também esse mês para agendar o exame de rotina e para agendar a sua consulta semestral, anual, com o seu médico. Esse é um ciclo de precisão e virgem é um signo de prevenção e não de emergência. Emergência é escorpião. Quando a coisa pega que a gente vai olhar. Não, aproveita essa passagem só em virgem, vamos dar um check-up geral na saúde, justamente para prevenir um possível dano mais à frente. O que estiver sobrando, porque não está cabendo, no seu dia, na sua rotina, na sua agenda, no seu bolso, no seu espaço, aproveita essa energia minimalista e organizadora de virgem para editar, encolher, reduzir, aproveitar melhor para as coisas caberem. Ou para selecionar, discriminar o que vai para o descarte. Aquilo que, sob a ótica de virgem, a gente descarta, é porque não serve para nada. É um ciclo muito prático. Mas o melhor mesmo da passagem do sol no ciclo de virgem é tornar habitual, frequente, regular, rotineiro, alguma atividade, alguma prática que só funciona, só dá resultado, se for contínua, se for feita sempre, regularmente e não esporadicamente. Tipo, de vez em quando eu faço dieta. Não, aquilo precisa ter um programa contínuo. Esses são, inclusive, os benefícios da rotina. Tornar algo positivo, frequente. Até mesmo para um relacionamento que você tenha, um relacionamento que você goste, que você aprecie, mas que anda assim muito esporádico. Muito de vez em quando, sob a passagem do sol no ciclo de virgem, pode entrar nesse modo contínuo, frequente. Bacana. Agora, vale conferir como a passagem do sol no ciclo de virgem influencia o seu signo solar. Esse é um conteúdo exclusivo para membros que recebem semanalmente o horóscopo para os 12 signos. Vai lá e confere o que o sol em virgem está apontando, aprontando, beneficiando ou desafiando o seu signo solar. Legenda Adriana Zanotto